E aí meu mano, é o seguinte, batalha de rima é um negócio que você não pode levar pro pessoal Mas tem rima as vezes tão pesada que fica até, o MC fica até chateado, né? Eu mesmo nunca fiquei assim chateado com rima, só com resultado de batalha Mas, as vezes acontece, e hoje a gente separou um conteúdo pra você da rima tão pesada Que deixa o oponente até triste, chora véi Mas é o seguinte, se você quer receber um salve, deixa o seu nome aqui embaixo A gente pode mandar um salve pra você, certo? E nos próximos vídeos aí, fica atento porque sai vídeo todo dia Mano, não humilde, você já não começou bem Já não é lá essas coisas aí, começa invejando o Z3 também Ele veio aqui até pra poder me ver fazer a improvisada O César não veio, sabe que tu não rima nada É até meio complicado, você falou de inveja comigo logo aliado Falou, pô mano, tipo inveja, de Orochi, na moral Só que esse cara é o mesmo que te tirou lá do nacional Eu vou perder nos 11 anos, meu mano, no improvisado Só que eu vou voltar 11 anos depois, só que mais pesado Meu mano, é só você raciocinar, meu mano, no improvisado Que derrota também é um aprendizado Então, tá vendo como você é baba ovo? Derrota é aprendizado, parabéns, prendeu de novo E pra te mostrar como o rap é meu trabalho aí Muito parabéns, você aprende pra c****** Eu amo Eu amo E pra te mostrar como o rap é meu trabalho aí E pra te mostrar como o rap é meu trabalho aí Uma, duas, três, pra esse aniversário que você está comemorando E se, duplo, seis, da vida de fala de nacional dita no próximo ano Duas vezes, duas vezes por um pau, as derrotas seca já está somando Uma, duas, seis, com vários números, porque agora de novo eu ganhando Fazer o quê? Tu fica no sub, eu não sofadinha de engravel Você só pensa no sininho do Youtube Mas aí, realmente não é roteiro, é sem desespero, não é roteiro Eu vim aqui pra roubar seu filme inteiro Mano, veja que nessa pegada Eu vou fazendo no improvisado Se vocês lembram do verso atrás Ela falou que o filme tá queimado Tá ligado e falou de sininho E mano, agora cê fica nos prantos Pra saber tanto da minha vida Você ativou o sininho do Charlie Santos Como que você tão rápido chegou aqui Nesse tamanho Os anoninhos de hoje em dia Já tão meio estranho, né mano? Mano, danada Reparou no meu tamanho, pode ir pra Qual foi? Quer que eu suba no banquinho pra te espancar? Qual foi, moleque? Eu não tô entendendo É nessa fita Ele colou lá em Brasília Ei, sabe que esse verso é evidente Eu lembro quando você colou Na batalha dos amigos e eu matei os Quatro polistas na sua frente Entendeu aqui? Por isso agora A gente já chega e cancela o artista Batei o Apolo, batei as ilusões Só no mapa e tava e por não tava na lista Você é marginal Até porque, mano, é sem caô Só que na rua somente tá em trânsito Uou! Plou, 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 plou! É isso, família! Vamos lá! Marginal! Barulho pras rimas do Cante! Uou! Barulho pras rimas do Tiago! Uou! Ô, caralho! Vocês não tão gritando tanto de gente ter aqui, né? Eu tô vermelho, Bob! Barulho pro Cante! Uou! 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 Morou! Já casa cai! Eu te espanco e ainda vou deixar um salve pro Samurai! Ae meu mano! Pra que vem com a rima não é colocada! Da hora só que eu mandei semana passada! Pode mandar um salve pro Samurai! Até porque agora você veio mas você cai! Sabe por que o Magu? Não sei se é incomum pra tu! Porque o Rei Arthur enfriou uma espada no teu cu! Uou! 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 Não tomo fora, sei qual, na verdade eu posso até ser penha, mas os beijos ninguém nunca reclamou Legal, eu te passo com o rime não murro, nossa, ninguém reclamou do beijo Claro, só saca muito, aí, só saca muito Ciccoda usando rima, descroxa, sabe porquê, mano, tô ligado, que rapaz, agora vou te explicar Não falei que você se deu o nome, só que os mani você queria ser esclana Com tu faz duro nesse naip, já esclano que já começou a batalha, você já tá pegando no mate Aé, sinceramente, tronete Vai pelo desprez E aí, irmão, na moral, pega a revisão, você tá achando que tá legal nessa improvisação. Você me ganhou naquela batalha, mas só que aqui a vida não se encerra. Você ganhou a batalha, mas eu vou na batalha, eu não tenho fim no final da guerra. Eu não tenho fim no final da guerra, mano, eu vou fazendo, eu vou mandando assim, se encerra. Mano, eu vou chegando, tranquilo, acabou a guerra, eu te ganhei, tipo, estados unidos, então eu mantei a bomba no clima do Japão. Só que eu não tava lá. Aí, irmão, agora para pra pensar. Não é Nagasaki, nem Hiroshima, a bomba que eu escuto a sua mente é que eu paguei na minha vida. Me mata no instrumental, tá apaixonada, vejo a postura de bandida mau. Tá sensacional, porque a polo de chave mata em cima do instrumental. Ah, cala sua boca, sabe que a mano, a sua anima é pouca. Não é porque eu rimo aqui nessa parada. Eu sou golpista da favela, pra você não devo nada. Oi, 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 oi. Ela se acha a bonitona mais linda, mas é a mandraca fraca que perde o coração por coringa. Eu vou mandar aqui na anima, em mal satisfação, roubei a carteira do Apoli e depois o coração. Eu vou mandar pra casa ele aqui, mano. Que delícia. Aí, 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 meu Deus do céu. Aí, na moral, eu prefiro muito bem ficar sozinho. E se eu fosse te beijar, você ia ter que pegar cinco bandinhas. Mas tudo bem, você sabe que seu cano é um trinco. Quer roubar meu coração? Eu sou o Cacuzo, tenho cinco. Eu tô falando pra você. Pode ficar triste com rima, não. Você tem que superar essa rima solta. Vamos pegar a nossa lista dos salvos aqui, ó. Sabe que a gente faz esse canal aqui, mano? Pelo amor, pelas rimas e não só pelo cheque. Mas o primeiro salvo que eu vou mandar hoje aqui, ó, é pro Lucas Kerk. Você é doido, meu amigo. Isso daqui é da hora. Por isso que a gente tenta manter um nível sempre sábio. Logo depois dele, o salve vai direto pro Fábio. Você tá doido, mano? Sabe por que a gente não pode vacilar? Porque se a gente vacilar na rua, os outros filmam. Por isso que depois o salve vai direto aqui pro William. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação. É nóis que tá. Até o próximo vídeo.